Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui finalmente no The Isle, depois de 5 meses sem atualização, chegou aí finalmente a atualização para nós. Vocês podem ver agora que o gráfico e o FPS estão um pouquinho melhor do que antes, ainda dá algumas travadinhas, temos diversas e diversas novidades, claro que ainda faltam algumas outras coisas para o dom de atualizar, então a gente vai ter que esperar ainda um pouquinho, não sei quando é que ele vai atualizar, se vai começar a ser corriqueiro agora, se ele vai começar a atualizar a cada semana, não sei, não sei ainda, vamos ver. E entre essas novidades nós temos um novo layout no modo Character, é só você clicar aqui que a gente consegue ver a porcentagem do dinossauro, tipo o peso dele, a velocidade que ele consegue se locomover, podemos ver o Grove também, aqui ele está na metade quase, está crescendo e também indica que a gente está na fase filhote, juvenil filhote e depois a gente pode passar para a fase sub quando isso aqui chegar no final. Aqui nós temos também o ícone de estamina, agora a gente não consegue ver mais ali no canto direito, vocês podem ver que não tem nada, está limpo minha tela, mas é porque agora não tem. E a gente está no modo DV galera, ainda não está no modo público, não tem mais o ícone ali de estamina, de fome, de sede, ali no canto direito inferior, agora nós temos então, e que é exatamente aqui onde eu estou mostrando, já está ficando mais ou menos azul, quando isso aqui fica azul, ele indica que você está com sede, e também quando aqui fica mais ou menos na cor de carne, vai indicar que você está com fome, ou se não vai aparecer um ícone no canto direito mesmo, piscando, indicando se você está com fome, ou indicando se você está com sede. Eu vou evitar aqui tomar água, olha, está piscando, só foi eu falar, está piscando ali, está mostrando que eu estou com sede, então eu vou ter que tomar água logo, ali na frente tem um córrego que agora eles adicionaram, muito legal, ficou bem bonito, vou mostrar para vocês, está piscando ali. A estamina também aparece quando eu corro, e também uma coisa interessante, quando você está na posição do e-bot aqui, vai aparecer ali, aparece azul indicando que eu consigo correr, agora eu tenho aquele boost. Muito legal, aqui o córrego termina aqui, vamos tomar água, e também tem essa indicação, né, de drink, para tomar água, e também it para comer, aparecendo o e ali, indica que daí você já pode comer tranquilamente. Aí, tomando água, perfeito. Eu vou passar no meio dessas árvores aqui, na verdade essa folhagem aqui, só para mostrar para vocês uma coisa interessante. Olha que legal, à medida que a gente vai avançando, isso aqui vai se dissipando. Aqui também funciona, mas não tanto claro, a plantinha só dá um trimelique, bem legal, a floresta também está bem mais densa. Aqui na árvore acho que não dá, é, não dá ainda. Na árvore não dá, mas a gente pode ver que está bem densa a floresta, olha isso, não dá para enxergar quase nada. Antes dava para ver de longe, agora não dá para ver quase nada, porque o mato está mais fechado. Eu achei muito divertido, muito legal, ficou bem bonito, até dá um aspecto mais realista, e assim que os dinossauros estiverem escondidos, para poder caçar, vai facilitar para eles. Ainda tem algumas redinhas de FPS, como vocês viram agora, que deu uma travada, mas, de compensação assim, o FPS está bem melhor. Como eu já tinha falado antes, agora, você pode se esconder bem mais facilmente aqui no matinho, e vai evitar os dinossauros te enxergarem, ou também quando você quiser criar uma emboscada para um herbívoro, você consegue mais facilmente. Olha que bonito, agora voltou um azul mais vivo. Caraca, está ficando muito bom. E à medida também que a gente vai se aproximando do mar, que é para cá, vai tendo uma neblina mais densa, e assim que a gente estiver lá no mar, já vai estar uma neblina sinistra, galera. Sério, muito legal. Olha isso. Eu estou correndo aqui para mostrar para vocês, tentar chegar o mais próximo possível do pântano. Agora deu uma travada de novo, mas vamos correr aqui. Já estou sem estamina quase. Escutei um maiasauro por aqui. Deixa eu dar um mandado. Opa, alô, saúro também. Opa, que isso? Aqui do lado. Olha o maia ali. Dois maias. Mandar amizade. Não me ataque, por favor. Caraca, olha que legal. Está mandando amizade. Caraca, dois maias, que sinistro. Me dá até um susto agora. Será que eu ataco eles? Mas eles vão me matar. Ainda mais que maia quebra a perna, então é bem mais fácil. Olha, eles fugiram, foram para lá. Saíram daqui. Vou dar um grito de localização. Queria escutar para ver se algum outro rex filhote ia nos avisar que está perto. Mas, pelo visto, não. Caraca, eles dois maias me assustaram. Serão do Nala, estão eles, ó. Não sei para onde eles estão indo. O Pantano, acho que não é para cá. Estou perdidaço. Acho que o Pantano não é para lá, ó. Opa! Ó, um rex. Um rex filhote aqui. Aí, ó. Encontramos. Aí! E aí, beleza, cara? Acho que eu estou mais alto que ele. Tá. Vamos lá. Eu estou escutando uma coisa, tipo um ronronar aqui, muito sinistro. Eu acho que tem um carnívoro grande aqui. Nos observando e a gente não está enxergando ele. Olha ali. Vem. Vamos lá, rex. Olha, eu estou escutando. Eu acho que não é do meu rex. Não é do meu bicho que está fazendo isso. Não é do meu estômago. Eu acho que tem, de fato, um carnívoro grande aqui. Eu vou evitar fazer barulho agora. Está mais tenso. Ó. Vocês ouviram? Será que é o meu rex? Eu acho que é. Ou é o outro aqui? Pode ser esse aqui também. Está perigoso. Alossauro para lá. Ó. Ih, eu estou com sede de novo. Não, 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 não. Não é meu rex, não. Tem um carnívoro para cá. Olha isso. Cada vez mais alto. Cadê o outro rex? Morreu? Foi capturado? Caraca, o outro rex, acho que ele morreu. A gente nem viu. Olha isso. Não, não, não. Tem carnívoro para cá. Lá, eu sabia. Nossa, é dois. Ih, caraca, o cara me viu. Não, 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 não. Não, o cara me viu, velho. Corre. Corre muito. Vou quebrar a perna. Eita. Vou fazer a volta para cá. Deve não me enxerga. Vamos utilizar o mato a nosso favor. Caraca, o bicho está perto. Ah, tinha o Orodromeus ali para eu caçar. Ah, não deu para caçar ele. Aqueles Alossauros saíram daqui. Então agora eu já tenho espaço para poder caçar. Na real, eu estou vendo umas carcaças aqui. Tem de psittaca e o Orodromeus. Eu não sei se eu vou evitar pegar aquelas carcaças. Porque, tipo assim, se eu pegar aquelas carcaças, os caras vão perceber que alguém comeu, tá ligado? Então acho que eu vou ter que caçar aqui mesmo. Vou pegar esse aqui, ó. Toma. Caraca, não morreu? Oh, oh, oh. É de aço? Vai, morre. Que isso? Psittaco. Ah, tá. Caraca, psittaco de aço. Super psittaco. Vamos comer. Aí, ó. Perfeito. Estou chegando próximo ao pântano agora. Já está indicando ali que eu estou com sede. Já deu umas piscadinhas. Estou me aproximando. Por enquanto, nenhum carnívoro está me seguindo. Eu já estou sem estamina. Tem o Orodromeus ali, mas eu não vou caçar ele. Não preciso. Não preciso de nada. Caraca. Estou com medo, na verdade. Agora há pouco tinha os Alossauros. Eles estavam próximos. Eles estavam caçando. Um até foi atrás de mim, mas ele não me alcançou. Consegui fugir dele. Então, eles devem estar na minha trilha agora. Porque geralmente, né? As pegadas agora, elas somem de 20 a 4 minutos. E aí, dependendo de quanto tempo que o dinossauro passou, a pegada fica mais forte. Vamos dizer que ele passou, sei lá, 1 minuto atrás. A pegada vai estar mais forte do que se ele tivesse passado 3 minutos. Olha que legal agora. Tem uns sons ambientes aqui do pântano. E também tem uma parte alta do pântano. Olha, isso aqui me lembra muito do HQ2. Do HQ2 que tinha essa greminha alta. E ali tem um... Tinha... Tinha nem viu a gente. Vamos pegar, vamos pegar. Aí. Aí. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Morre! Vem aqui! Eu tenho que caçar você. Pra me alimentar e aproveitar que tem água em volta. Assim eu já tenho uma carcaça e também eu já tenho água, né? Pô, fugiu. Não é possível. Corre bastante, menino. Volta aqui! Será que ele tem família? Era um outro filhote. Ali tem ele. Volta aqui, Itinha. Ah, bonde! Já era. Ah, ele mandou... Ah, meu coração se despedaçou agora. Coitadinho, ele mandou amizade. Tá, eu não vou atacar ele. Ah, eu sei que eu fiz. Depois de tudo isso, eu não vou atacar ele. É meio sacanagem, né? Mas eu vou deixar. Ele mandou amizade, galera. Eu tenho que tomar água logo, aliás. Tava brincando com o cara e esqueci de tomar água. Não tomar água. Então, como eu tava falando, agora tem esses matos aqui. Dá pra facilitar na caçada. Você viu que ele quase me dibrou ali. Dibrou? Tava me lembrando do meme agora. Quase me driblou. E aí, eu ia perder ele de vista. Mas como ele é outro filhote, eu acabei alcançando ele. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu acabei não encontrando nada, infelizmente. Depois de uma longa caminhada. Mas o principal aqui da atualização eu já mostrei. Então, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar o seu like. Também compartilhar pras pessoas essa novidade épica. Que tá chegando agora, as atualizações, finalmente. E também, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Até mais e tchau! Valeu, galera! Fui! Antes de terminar o vídeo aqui, eu só quero falar uma coisinha pra vocês. Sobre o sistema de carcaça, que agora tá diferente. E também sobre as caçadas, que o dinossauro acaba ficando com o olho branco quando ele tá quase morrendo. E também sobre a carcaça e decomposição. Eu vou abordar em outro vídeo, tá bom? Então, eu fico devendo aí pra vocês. Só pra deixar claro aí. Provavelmente alguém vai ficar falando nos comentários. Então, eu já tô explicando agora pra vocês. Ok? Então, espere já o próximo vídeo da atualização. Então, já fique ligado. Até mais! Valeu!